Por favor, Elahá, me fale sobre sonhos com entes queridos que já partiram. Sonho muito com a minha sogra e, às vezes, eu sinto o cheiro dela. Minha pergunta é, será que eu tenho mediunidade? Você sonhar com um ente querido não determina que você obrigatoriamente encontrou com ele. Pode ser apenas um sonho. O próprio Freud, quando trabalhava essa questão do sonho, falava dos resíduos mentais, que são as experiências nas quais imagens ou emoções que nos foram muito evocadas durante a vida do dia, durante o dia, à noite, quando você vai dormir, você revê aquelas imagens. A pessoa passou o dia inteiro mexendo com declaração de imposto de renda, olhando aquilo o tempo todo. Então, a pessoa chega a um ponto que ela diz, nossa, não aguento mais isso. Eu estou cansada desse negócio. Quando fecha os olhos que vai dormir, é só imposto de renda nos olhos. Ora, isso faz parte dos resíduos mentais. E se eu passei o dia inteiro conversando sobre o parente, mexendo fotos, falando sobre ela, e eu sonho com ela, isso não determina o que você encontrou com essa pessoa. Agora, se você não está pensando nela, não está se ligando nela, e ela aparece para você no sonho, aparece para você com frequência, você tem sonhos repetitivos com ela. Aparece no sonho e ocorrem diálogos. Aparece no sonho e esses diálogos são bastante lúcidos, em que você diz assim, fulana, mas você não está morta, como é que você pode estar aqui? Menina, que legal, como é que está? Você está bem, você não está bem, estou vendo que você está ótimo. Que é uma conversa bem típica que a gente poderia ter se encontrasse uma pessoa depois da morte. Fenômenos aonde você percebe que você está no seu estado mais típico, você conversa com a pessoa como se fosse você mesmo. Você, no sonho, tem a sua personalidade. Não é assim, olha, sonhei comigo, mas eu era diferente. Em vez de ser uma pessoa amorosa, eu era irritada, eu queria quebrar tudo. Eu era diferente do que eu sou, isso é uma outra circunstância. Mas eu estou com plena consciência, eu sei que a pessoa está morta, estou conversando com ela, e eu estou assim, interessado, e esses sonhos acontecem nessa circunstância, é razoável nós imaginarmos que isso seja, sim, um fenômeno legítimo. Agora, existe uma coisa que é muito importante que a gente observe nesses sonhos. é que quando a gente sonha com as pessoas que possuem determinados vínculos conosco, esses espíritos, eles estão conosco, nos procurando por um propósito. E o fato de eles aparecerem não é um indicativo assim, ah, eu sou médium ostensivo. Todos nós somos médiums, uns mais, outros menos. Sonhar com um parente desencarnado não é uma condição, por exemplo, nossa, eu sou médium, tem que ir para a mesa mediúnica, claro, não, às vezes é uma experiência, um episódio que a gente tem e que acontece nas nossas vidas, isso não é nada extraordinário. Seria extraordinário se a pessoa tivesse experiências espirituais impressionantes, em que ela conversa com os espíritos, traz notícias, leva notícias, conversa com eles, os vê dentro de casa, e agora o negócio aí já é mediunidade mesmo. Mas um sonho com um ente querido não é a coisa que possa dizer assim, sou médium ostensivo, que é médium, é que todo mundo é, uns mais, outros menos. Eu estou quase me convencendo que eu também sou, embora eu não veja, não enxergue, não ouça, não arrepi, eu não sinto nada, eu tenho só algumas intuições, algumas vezes, como todo mundo tem. Então, assim, eu tenho rudimentos de mediunidade, mas médium, médium, então nada. Agora, se isso está acontecendo, pense no propósito, razão pela qual isso está se dando, e procurar, de certa forma, trabalhar as nossas emoções para que a gente investigue mais profundamente. Por que motivo ela está se comunicando? Que notícia que ela quer deixar? Se a gente não descobrir nenhuma, eu lhe digo qual é. Se você não descobrir, eu vou lhe dizer. A notícia é, para que você saiba que existe vida após a morte, para que você não se iluda com as coisas da matéria, para que quando a gente enfrente determinados problemas que são naturais da existência, nós saibamos dizer eu sei que a vida não é só matéria, eu sei que não é só isso. Tem coisas que eu não estou vendo, porque eu sei que minha sogra vive, conversei com ela, ela esteve comigo. Então, essa circunstância serve também para que os nossos corações se convençam de que a vida não é somente material. eu ainda 关igado eu sei que eu sei... Tudoо que